Dança para celebrar as fábricas de cidadania, como são conhecidos os Centros Comunitários da Paz, Compaz. É uma fábrica que pode transformar sonhos, inclusive o meu. Eu iniciei no Compaz e hoje eu vou estudar dança aqui na Federal. Iniciei no balé e foram várias oportunidades vindo. E não vou parar de dançar mais nunca. Graças a Deus, primeiramente, é o Compaz. Eu acho muito bom para a gente. É uma coisa boa. Tem biblioteca, tem um monte de coisa. É legal lá? É. Anderson, Elaine e Beatriz são testemunhas da importância do Compaz, equipamento público que foi celebrado pela Câmara do Recife em uma reunião solene conjunta proposta pelos vereadores Samuel Salazar, Ana Lúcia e Aline Mariano. Eles entregaram certificados às gerentes dos cinco equipamentos que existem no Recife atualmente. A gente tem muita honra de enaltecer, tem muita honra de sempre lembrar dessa bandeira importante que foi iniciada aqui na gestão do Recife, ainda com o então prefeito Geraldo Júlio e hoje com o prefeito João Campos e que hoje é um exemplo do mundo todo. Foi, inclusive, premiado na ONU. Uma fábrica de cidadania. A gente não consegue se ver mais se esse equipamento. O prefeito João Campos tem expandido o Compaz e nós esperamos que o Compaz seja uma política de Estado. Um local onde aglutinam várias secretarias, sobretudo, tem o entrelaçamento desse ambiente com a comunidade, que é esse sentimento de pertencimento. Um grande centro de cidadania, de se fazer cidadãos e Recife tem essa experiência muito viva. O Compaz oferece vários serviços de interesse social, cursos de capacitação, atividades esportivas e culturais e já recebeu prêmios internacionais. A inspiração no Recife para esse modelo de equipamento público veio de Medellín, na Colômbia. Medellín é um grande berço, um grande laboratório de políticas públicas de inclusão, de cidadania. E a gente, vendo aquilo em Medellín, trouxe a ideia para o prefeito Geraldo Júlio e a gente fica muito feliz com o resultado. Não tão somente com a queda de todo tipo de violência, mas também de promoção da cidadania, de oportunidade para a criança, para a jovem. Isso é muito importante para a cidade do Recife, que é uma cidade muito desigual e com muita pobreza na sua periferia. O Compaz Paulo Freire trouxe esperança para os jovens, idosos e todas as crianças. Nunca desistimos de lutar, porque o mundo vamos mudar. O Compaz Paulo Freire trouxe esperança para os jovens, idosos e todas as crianças.